Fala um pouquinho assim da escola Anchieta, daquele outro lado de lá, como era aquilo ali mais ou menos? É, porque quando eu cheguei assim do interior, eu já tinha essa escola Anchieta. Aí era uma escola que dava ajuda, dava ajuda para aquelas pessoas carentes, dava estudo para muita gente. Tinha muito menino estudando lá? É. Muita? Muita pessoa estudou, muita gente estudou nessa escola. Era só menino ou tinha adulto também? Tinha adulto, tinha adulto também? Ah sim, rapaz, né? Sim. Porque, vou dizer, se tivesse essa escola assim ainda, feita a escola Anchieta, talvez as coisas ainda tivessem até melhor. Quer dizer que era uma boa educação. Era uma boa educação. Lá se aprendia mesmo. Era feito um, a escola Anchieta tinha feito um padre, era feito um padre, né? Era um professor, assim, a pessoa não era daqui. Ele era francesa. Era holandês. Holandês. Eu acho que era holandês. Eu sei que ele ajudou muita gente, muita gente teve muita educação aqui com essa escola. Depois foi aparecendo a escola de governo, foi aparecendo a maioria da prefeitura, do governo, aí ficou mais caro, né? Foi tempo que eles viajaram também, aí foi que abandonou. Ficou só o prédio lá, hoje em dia tem a... O governo fez uma escola lá dentro da quitangueira, né? Que hoje em dia está lá, só a ruína lá, né? O senhor lembra daquele centro? Ah, o centro, é. Tem o centro, me lembro do centro também. Agora, só não me lembro que se tinha a aula ali. Tinha? Tinha. Tinha, né? Eu estudei lá. O senhor chegou a estudar, não sei? Pronto. Aí ela, essa escola cheia, se tivesse outra escola, com aquele mesmo jeito, eu sabia que as coisas iam ser bem melhores. As pessoas eram mais bem educadas, mais humanas, não é? Justamente. Entendeu? Aí eu queria dizer a você que não me desprezando as coisas que estavam acontecendo ali, mas eu achava até bom aquela escola, se pudesse voltar. Não é querendo, gente querer e gente vem de outro país para dar educação aqui, né? Mas naquele tempo foi muito, muita gente agradece. Eu já conheço um monte de colega meu que estudou lá, Doge, é um colega, é um menino da universidade.